Se você se importasse com o meu triste viver Se você se importasse com o meu padecer E me compreendesse, tão feliz eu seria Se você se importasse com a minha agonia Tudo quanto padeço e esquecer não consigo Eu talvez esquecesse Se você se importasse com o meu triste viver Se você se importasse com o meu padecer E me compreendesse, tão feliz eu seria Se você se importasse com a minha agonia Se você se importasse com o meu triste viver Se você se importasse com o meu padecer Se você se importasse com o meu padecer Se você se importasse com o meu padecer Amém.